Bom, boa tarde, gente. Deixa eu ir pra aqui, pra esse lado, que eu sou muito estabanada, ainda sou capaz de cair aqui. Bom, estar aqui com vocês, eu vou ser bem pontual, porque eu sei que a agenda está super atrasada. Então, para quem não me conhece, eu fico dentro do varejo, como a Vivi apresentou. A gente tem um time de análises que só fica fazendo interpretações sobre o que as pessoas estão buscando, tanto em vídeo quanto na busca. E a gente considera isso uma grande matéria-prima que nos ajuda a alimentar os parceiros com insights para vendas. Então, eu vou começar a palestra de hoje, meus 20 minutinhos, mostrando para vocês um vídeo que mostra um pouquinho do que foi mais buscado em 2015. Esse é um vídeo um pouco mais inspiracional, mas a gente vai falar depois sobre insights mais ligados a vendas, que são realmente o motivo de estarmos aqui juntos. Então, vamos lá. A gente vai perguntar o que isso é tudo sobre. Seja com a juventude. Tinto que é sobre a varejo, ou sobre a controversy. Mas eu vou contar você o que isso é tudo sobre. É sobre o que acontece aqui. Para você. Para você. Live. Like, like, help. É não apenas sobre uma pessoa. A gente vai falar. É sobre a varejo da pessoas. It's about all of us Accepting one another This morning the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality We're all different That's not a bad thing That's a good thing And while it may not be easy to get past the things you don't always understand That is absolutely possible If we only do it together And if we only do it together And if we only do it together I just wanted to ask for it I just wanted to ask for it The three videos that I'm going to show you today Are super recentes This is a little bit more old It has two months The other are super recentes And the translation is the same thing I made So, one word Ficou with error Ficou transsexual Faltou L Because it's not the time of revisiting So, let's go to the end of the day We wanted to make a contraponto We are talking about questions super profound As questions of peace Atentados que são os assuntos que foram mais buscados no passado. Então, o que a gente vê, olhando aqui, a gente vê alguns assuntos mais leves. Então, você vê Star Wars, que foi o lançamento do filme, Oscar, a questão da brincadeira do vestido, ou mesmo as buscas pela Rainha Elizabeth, que é a monarca há mais tempo no trono. Mas, dentre os 15 principais assuntos, você tem muitos outros que são ligados a crises, a dúvidas, a problemas. Isso para a gente trouxe um insight muito poderoso, porque, na verdade, hoje, no Brasil, a gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão se perguntando sobre uma série de coisas, políticas, econômicas, sobre o contexto que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala no mundo que a gente discutiu como o Cecil foi assassinado, os ataques à França, o terremoto no Nepal, ou todos os escândalos ligados à FIFA, ou o escândalo da Volkswagen, você vê que as pessoas estão tentando entender o contexto em que as coisas acontecem. E é um pouco desses insights que eu queria trazer para vocês, porque, esse ano, quando a gente fala de Brasil, as nossas principais perguntas são será que eu vou vender tanto quanto eu imagino? Será que eu vou conseguir fazer o lançamento de um produto com sucesso do jeito que eu imaginava? Será que eu vou bater minha meta? Então, essas são as perguntas que a gente, como negócio, como pessoas de marketing, de vendas, de agência, a gente faz o tempo inteiro. Então, esse insight que eu queria, esse contraponto que eu vou trazer para vocês, e mostrando um pouquinho de que toda crise, na verdade, tem oportunidades. E a gente já começa a ver algumas coisas que assinalam como um momento positivo. E não é uma mensagem poliana. É claro que a gente vai falar aqui com muito cuidado, porque eu nem sou economista, sou administradora pública, mas acho que é bacana a gente começar a refletir também que a crise de confiança depende muito, a crise de confiança que é o contexto que a gente vive hoje, depende muito também de como a gente vê as coisas. Então, falando, a gente parte dessa parte um pouco mais ampla, falando um pouco sobre consumo no Brasil, o que a gente tem visto nos últimos tempos? A gente tem acompanhado muitas notícias ruins, então, The Economist está aí com uma sequência de capas trágicas. Desde 2013, a gente tem visto tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional sendo muito críticas e negativas, com vários pontos que eram realmente verdadeiros e pontos necessários para a nossa atenção. Mas a gente tem visto recentemente algumas notícias que podem ser um sinal de uma recuperação e que acho que elas não são conclusivas, porque são recentes, mas merecem a nossa atenção. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma retomada da produção industrial que estava em queda nos últimos sete meses e que recentemente, quer dizer, 0,4, já não dá para dizer que é crescimento, mas também não é queda. A gente vê alguns pacotes, o governo divulgando pacotes de crédito, notícias ligadas à redução de juros no curto e no médio prazo. E, principalmente, o que para a gente é importante é esse indicador de antecedente de emprego que recentemente começou a retomar, desde janeiro está aí voltando a um patamar aceitável, mas, para a gente, o principal, como a gente fala que é uma crise ligada ao que as pessoas acreditam que vai acontecer no governo e na economia, o índice de confiança do consumidor e a intenção de consumo das famílias, que são índices da FEComércio, eles mostram para a gente uma retomada bem bacana. Então, a gente vê o índice de confiança do consumidor, lógico, não está em 112%, que era o ponto em que estava em janeiro de 2015, mas já cresceu nos últimos meses seis pontos percentuais. E, quando a gente fala de intenção de consumo das famílias, também uma leve recuperação chegando a quase três pontos percentuais. Então, são só sinais para a gente acompanhar, a gente fica de olho neles e acho que podem ser, enfim, indícios de um início de recuperação. Bom, o segundo ponto que a gente faz também no Google, além de acompanhar tudo o que acontece na busca, o que acontece no YouTube, a gente também faz pesquisas com o consumidor. E, desde o início desse ano, a gente está já há sete semanas medindo qual é a intenção de compra dos consumidores em relação às 20 principais categorias do varejo. Pensando, voltando ao ponto que eu comentei sobre uma crise de confiança, e o que a gente viu ali da intenção de compra e da retomada da confiança das pessoas, o que a gente vê para algumas categorias, eu trouxe aqui cinco, a gente mede 20. Mas esses são exemplos de categorias que já também iniciaram uma retomada bem bacana. E algumas delas, como cooktops, bikes, móveis, enfim, a gente viu que mesmo no ápice da crise, a busca por essas categorias não necessariamente diminuiu. Então, a gente sabe que, sim, no geral, as pessoas podem estar comprando menos, mas tem outros critérios que fazem com que as pessoas comprem. Ciclo de vida, mudança de estilo de vida, enfim, substituição, porque se o fogão quebrou, eu tenho que comprar, independente da crise ou não. Enfim, essas discussões que acho que precisam estar na nossa cabeça. A gente não pode tratar a coisa como uma forma generalizada de ver o problema e tentar entender, então, quais as oportunidades dentro das categorias que a gente trabalha que são positivas e que podem nos gerar resultado no fim do mês. E um terceiro ponto que eu queria dividir com vocês, muitos de vocês aqui devem ou trabalhar em varejistas ou trabalhar com varejistas, há dois anos, mais ou menos, muitos varejistas brasileiros, tanto de e-commerce quanto de lojas físicas, começaram a ficar de olho nas movimentações de AliExpress, Alibaba. E muito preocupados, porque a gente sabe que muitas entregas começaram a ser feitas no Brasil, as compras, a gente acompanha as compras internacionais, tanto para a Amazon quanto para Alibaba, dentro do Google, e entende, tenta acompanhar quais são as categorias que estão indo melhor, e vários institutos fazem isso também. E a gente viu que alguns varejistas estavam perdendo, principalmente para itens de ticket médio-menor, vendas para esse varejista, porque o dólar estava estabilizado e porque as pessoas não tinham uma pressa para receber necessariamente o produto. E o que a gente vê nessa curva aqui é, na verdade, uma inversão proporcional ao aumento do dólar. À medida que o dólar foi subindo, em agosto de 2015, o patamar de volume, de tráfego dentro do site da Alibaba e de AliExpress, ele caiu. Então, a gente foi investigar isso melhor, mas só para fazer a correlação para vocês, eles, em agosto de 2015, eles eram o terceiro maior site em volume de visitas, e hoje, em dezembro, eles fecharam na décima posição. Eles perderam, eles saltaram de um patamar, saltaram não, despencaram, de 44 milhões para 21 milhões. Então, só para a gente entender que, às vezes, esses são dados da Serasa, Hitwise, às vezes o que para a gente pode ser uma coisa negativa, porque o aumento do dólar é, sim, uma coisa negativa para muitos negócios, para outros pode ser uma oportunidade, para uma categoria que, às vezes, tinha um concorrente super atrasado ao dólar, essa passa a ser uma oportunidade. Então, acho que esse também é um ponto de reflexão para a gente. A gente mediu a intenção de compra, a gente mede a intenção de compra em sites internacionais, e a gente vê que existe, sim, um patamar expressivo. Um terço dos internautas declaram, dos e-shoppers, perdão, declaram que têm intenção de comprar em sites internacionais, mas esse mesmo patamar é equivalente às pessoas que não pretendem comprar. E as que não pretendem comprar entendem que ou não conhecem a marca, é um grande motivo, e um segundo grande motivo é, sim, a questão do aumento do dólar. Então, é só para a gente ficar atento, porque, sim, existem... As marcas brasileiras, elas têm aí um grande conhecimento, são muito conhecidas, eles ainda não são tão conhecidos, e o dólar pode ser favorável nesse contexto, principalmente para moda, eletrônicos e beleza, que são categorias que eles têm maior intenção, maior aderência, maior conexão. Bom, a gente falou um pouquinho de economia, e aí eu queria começar agora a contar para vocês e dividir com vocês alguns também findings ligados a mudanças no comportamento, ligados ao digital. Alguns números, possivelmente, vocês já conhecem, a gente tentou fazer uma amarração deles para mostrar como a gente vê, principalmente, o consumo de informação via mobile e também via vídeo, que a gente tem acompanhado muito dentro do Google. Então, o que a gente vê hoje, olhando dados do Ibope e TDA, a gente sabe que muitas consultorias divulgam os números de internautas no Brasil, falam de mais de 60%, os números não são exatos entre eles, mas a gente está trabalhando com a ordem de grandeza de 120 milhões de pessoas que acessam a internet. Mas a nossa dúvida é assim, acessar a internet pode não ser suficiente. O que a gente quer discutir é, esse usuário que é um heavy user, ou que é um usuário assíduo, qual é o comportamento dele? Porque ele é que depois se torna, por usar com frequência, um futuro e-shopper, uma pessoa que consome conteúdo, enfim. E aí os dados do TDA são muito interessantes. O que a gente viu foi uma evolução entre 2011 e 2015 de 25 pontos percentuais do número de pessoas das principais, das capitais brasileiras, que acessam a internet diariamente. Então a gente está falando de gente que acessa com frequência, e que, portanto, daqui a um tempo, se ainda não comprou, possivelmente vai se tornar um comprador. Então a gente está falando de um salto bastante representativo. Mas não é só isso. Quando a gente olha o patamar de pessoas que acessam via mobile, hoje, um em cada dois dessas pessoas que acessam diariamente acessam via mobile. Há cinco anos a gente falava de 4%. Então a gente está falando de um aumento de 46 pontos percentuais em quatro anos. É um volume de gente muito grande. E isso se traduz imediatamente em negócios. Porque quando eu olho as buscas das categorias ligadas ao varejo, então quando uma pessoa está tentando comprar algo, uma roupa, seja qual for a categoria, uma em cada duas buscas já acontecem no mobile. Então, se eu estou acessando via mobile, eu também estou buscando via mobile. E esse patamar se mantém quando eu olho as visitas aos sites varagistas. Então a gente está dizendo que as pessoas que passam a usar mobile, elas usam durante todo o processo de compra. Durante a formação da opinião e também durante a visita ao site que possivelmente elas vão finalizar a compra. Então aqui eu acho que vale uma reflexão, a gente fala de estratégia digital, mas tem muito também uma discussão de será que a minha estratégia digital está sendo adequada para os devices que as pessoas estão utilizando para falar com a minha marca? Talvez, não necessariamente. Acho que vale uma reflexão. Acho que a gente tem algum caminho para andar aqui no Brasil. E aí, finalizando esse bloco, eu queria só dividir com vocês que muitas marcas falam assim, poxa, mas eu não tenho e-commerce, eu não necessariamente preciso pensar nisso. Mas o que a gente vê é que, sim, as pessoas pesquisam muito online, mas elas não necessariamente vão comprar online, elas podem comprar online. Então, dos internautas, 64% dos internautas que utilizam a internet no processo de decisão, quando ele utilizou, a gente foi entender, poxa, mas onde você finalizou a sua compra? 30% compraram online e 70% compraram offline. Então o que a gente está falando é que marcas que não necessariamente têm e-commerce precisam pensar na sua forma de comunicar. porque pode ser que o meu site, que eu não tenha um site, mas o meu consumidor, se ele pesquisar online, ele vai gerar, eu vou gerar um tráfego para a minha loja. Então é isso que, esse online to store, que é uma discussão que muitos varejistas offline têm, precisa levar em conta mais a influência maior que o digital tem hoje na vida das pessoas. Bom, queria falar um pouquinho agora sobre o consumidor brasileiro durante o processo de crise. Então, depois que a gente mapeia esses dados, os últimos são de uma pesquisa que a gente também faz contínua, que é o Consumer Barometer, que muitos de vocês podem acessar, são dados abertos, disponíveis para qualquer um que quiser buscar na internet. Então, além dos dados econômicos e também de entender o comportamento digital, a gente tem monitorado como é que está o comportamento do consumidor durante a crise, durante principalmente esse fim de 2015. Então, agora em fevereiro, a gente rodou uma pesquisa com mil entrevistados para entender mudanças de hábitos. Quer dizer, o que as pessoas declaravam que elas estavam fazendo diferente e que podia influenciar a forma como elas compram ou como elas estão trabalhando, vivendo a vida. Então, alguns, trouxe para vocês quatro, cinco números que acho que podem ser interessantes para a nossa reflexão. A primeira coisa é que, assim, 41% dos entrevistados declararam que estão, sim, mais conscientes em relação ao seu dinheiro. E a gente sabe que o brasileiro está muito acostumado a viver crises, passar por crises. Acho que muitos aqui da audiência não viveram isso, mas eu lembro da minha infância e lembro de viver num contexto de hiperinflação, de viver num contexto que meus pais falavam sobre o overnight. e, então, se acordava com o seu dinheiro valendo menos que no dia anterior. E acho que isso aqui é o que permeia a nossa cultura há muitos anos. A gente vive as crises e, de uma forma muito inventiva, muito empreendedora, a gente supera elas. Então, rapidamente, o brasileiro adapta hábitos. E é o que a gente viu em muitos resultados dessa pesquisa. 28% declaram que estão poupando ou investindo mais dinheiro por conta de preocupações com o futuro. E, aí, quando a gente olha resultados de EBIT sobre forma de pagamento, a gente já vê uma migração também no segundo semestre. Quando você pensa no parcelamento em mais de duas, três vezes, ele permaneceu mais ou menos estável. Mas as pessoas que iam parcelar em poucas vezes, como em duas ou três vezes, já passam a pagar mais à vista. A tendência de pagamento à vista ocorreu no último semestre, principalmente porque as pessoas estavam declarando que não gostariam de se comprometer com gastos, que, se elas pudessem resolver naquele mês, elas preferiam para não comprometer o salário futuro. Então, acho que esse também é um fide importante. Acho que, para o varejista, o fluxo de caixa, a forma de pagamento é uma discussão muito importante. Acho que esse pode ser um insight para pensar na forma de vender e de anunciar formas de pagamento. Um segundo bloco que a gente viu é que as pessoas declararam, 37% declararam que estavam pesquisando mais. E esse é um indicador, um indicador de quantas pessoas se interessam por promoções, por preço, a gente já vem monitorando faz um tempo. Então, a gente vê que, em 2013, isso estava, em relação à média dos outros anos, um pouco abaixo, em termos das pessoas estarem com isso no radar, mas, a partir da metade de 2014, até agora, a tendência foi de muito crescimento em relação a esse assunto. E aí, aqui, eu acho que vale uma reflexão. a gente vê que as pessoas estão realmente cada vez mais interessadas em fazer uma compra inteligente, esse é um hábito que já existe há muito tempo, mas, com a transparência que a internet traz para as coisas, isso fica muito mais evidente, muito mais fácil de comparar. Lembrando que as pessoas comparam muito, como eu comentei com vocês alguns slides atrás. E aí, um ponto que é bacana, é uma consequência disso, é que hoje, 36% do faturamento do e-commerce já está concentrado nas sete principais datas, que são mães, namorados, pais, crianças, Black Friday, Natal e Saldão. E aí, quando eu pego essas sete principais datas, elas são um momento em que acontece a maior guerra de preços, em que as pessoas agridem mais suas margens, em que os executivos agridem mais suas margens porque eles têm um objetivo de volume, de venda, a ser atingido. Então, o que a gente vê aqui é que o consumidor já sabe disso, porque ele fica, ele, de fato, espera por esses momentos para fazer certas compras. E aí, o que a gente viu como contraponto, no ano passado, na verdade, em 2014, a gente já começou a ver um movimento dos principais varejistas de criarem suas próprias datas. Então, inicialmente, quando a Black Friday se consolidou aqui no Brasil, lá para 2013, 2014, quando pararam de pensar que podia ser Black Friday, e as pessoas entenderam que era uma data que realmente ia ser agressiva em termos de desconto, a gente viu vários varejistas utilizando o termo Black. Então, a gente via Black Monday, Black November, Black Saturday. Você viu todo tipo de mês, todo tipo de período associado a Black, porque as pessoas entendiam que Black era desconto. Aí, fora os Blacks todos, começaram a criar as datas de saldão, que eram os saldões das suas marcas. E o que a gente percebeu, principalmente considerando os quatro maiores varejistas e também considerando dados de Serasa, é que eles atingiram um patamar de fluxo nos seus sites de duas a três vezes maior do que datas em um comparativo equivalente. Então, de fato, eles conseguiram trazer um volume de clientes para os seus sites, que foi muito interessante, e a tendência é que essas datas continuem acontecendo. Então, a gente vê movimentos em que o consumidor está mais ciente das promoções, em que as datas sazonais vão se fortalecer, mas a gente já começa a ver os varejistas migrando sua estratégia para outros dias. E aí, o último ponto que nos chamou a atenção nessa pesquisa de hábitos pós-crise foi muitas pessoas declarando que estão usando vídeos para aprenderem coisas novas, principalmente vídeos em plataformas digitais. E aí, aqui a gente está falando de vários tipos de coisas, a gente está falando de tutoriais, a gente está falando de penteados, a gente está falando de maquiagem, a gente está falando de reforma em casa, enfim, de construção de currículos, de programação, tem todo tipo de how-to que vem crescendo muito nessa plataforma. E aí, eu queria dividir com vocês um case que acho que é um case muito inspirador. A gente está hoje, nesse momento, pensando, puxa, tantas marcas estão com dificuldades, tantas empresas querem inovar, e ainda não sabem como fazer, pensando nesse contexto digital que é tão mutável. Então, eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo de uma loja de patchwork. Ela é uma loja americana de Missouri e ela foi fundada por uma família. E aí, eu queria mostrar para vocês que isso surgiu no contexto de crise americana, em 2008. Então, quando você pensa patchwork, crise e digital, são três coisas que parecem não combinar muito. Mas a história vai mostrar para a gente, esse case mostra para a gente, o quanto, na verdade, às vezes, a gente tem alguns paradigmas que a gente deve refletir se eles não podem ser quebrados, porque, às vezes, você pensa que é uma categoria que não combina com digital, que é um target que não combina com digital, e que digital não poderia ajudar essa marca, e o que a gente vê é um case brilhante da combinação de todos esses fatores que seriam completamente opostos. O que é isso? O que é isso? Tudo que é uma pessoa tem que ser que o nosso grupo é um pouco mais que com o outro. Foi um grande com o início. Um dia, o outro veio e perguntou se eu queria fazer tutores, e eu disse, sure, o que é um tutorial? Eu tenho certeza. YouTube nos deu a oportunidade de diferenciar. Nós temos 1,000 de inscrição e aí no próximo ano a gente 10,000 de inscrição. 25, aí 50, e agora 300,000 de inscrição. Oi, todos. Eu estou a você, E aí E aí Os americanos contam bem a história, né? Mas eu acho esse vídeo muito interessante, porque, assim, quando você pensa no target feminino mais velho, não necessariamente você utilizaria uma estratégia de tutoriais para abordar esse target. É um paradigma. Porque a gente pensa que, na verdade, as pessoas não necessariamente se interessariam por essa plataforma para consumir conteúdo. E se vocês entrarem no YouTube hoje e buscarem, enfim, Qt, que é o nome da palavra para patchwork, ou se vocês colocarem Star Company, o quanto todos os tipos de patchwork do mundo vão surgir ali. E, na verdade, essa foi a grande sacada deles. Eles criaram os tutoriais e aí começaram a vender produtos porque os tutoriais eram muito buscados. Então, as pessoas queriam exatamente os produtos que estavam dentro do tutorial. Então, é uma combinação de uma cidade remota, Hamilton. Quem já ouviu falar de Hamilton? Eles moravam em Los Angeles e aí, com a crise de 2008, eles decidiram se mudar para essa cidade, porque ela era uma cidade no meio de várias outras cidades. E aí, se vocês olharem o case, enfim, tem vários vídeos, não produzidos necessariamente pelo Google, produzidos por eles, que mostram como a cidade, na verdade, estava realmente uma cidade fantasma, como muitas cidades nos Estados Unidos ficaram. Então, fica muito fácil também você comprar um imóvel e começar uma empresa se você tiver um bom insight. Então, eu achei esse case bem bacana para dividir com vocês, que, às vezes, durante uma crise, um insight legal, quebrando alguns paradigmas, pode ser bacana. E aí, queria encerrar o meu tempo com vocês, dividindo para esse ano de Olimpíadas, também um outro exemplo de como, dentro de um contexto limitado de recursos, um atleta conseguiu se tornar um atleta olímpico através das plataformas digitais. Então, também é um outro case que, se vocês buscarem notícias, tem um monte de coisa circulando, possivelmente vocês já até conhecem. Mas acho que ele é bem inspirador para o nosso momento de ano de Olimpíadas e também de recursos limitados. Olimpíadas 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 O meu primeiro dia é apenas na sua cabeça, na sua cabeça, na sua cabeça. Eu gostei de ver que treinamento como essas pessoas pode melhorar para mim. Eu comecei agora com a maneira de treinamento, treinamento de exercícios, flexibilidade de exercícios em todos os dias. Eu sempre fui empolgada em meu negócio. Meu Deus é eu e eles me ajudaram. Eu estava ficando melhor e melhor. Quanto a razão é o primeiro dia enquanto eu fiz o mei eus telefone. De acordo, eu estava ficando bem, cantando a foda e mei. Estava ficando bem, eu estava ficando ameaçado, a gente estava ficando bem e que tinha que estar ficando pelas coisas. É o mesmo tempo. Não foi o mesmo tempo, mas eu não estava ficando bem. O que a gente passou a ser bem mudadas. Talvez uma forma, muito menos muito, porque é que eu fico em inglês. O caso dele é bem bacana, porque eu acho que, quando você está no Quênia, todo mundo pensa em Quênia como corredor, como o pai dele pensava. Então, essa também foi uma quebra. Ele falou que, na verdade, gostaria muito de fazer uma outra coisa, que é o que eu gosto. E aí, o legal, ele tem várias entrevistas também, vale a pena conferir, falando muito de superação e do quanto, na verdade, os recursos eram superlimitados. Então, aquela ali é a cena da casa dele, mostra uma foto da casa dele, e ele achou que as coisas podiam mudar, mas ele entendeu que as coisas são difíceis de mudar. Então, o que eu queria deixar para vocês como mensagem aqui é que eu acho, de fato, acredito muito num provérbio africano que fala que mariscamos realmente não fazem bons navegadores. Eu não espero que ninguém passe por nenhuma tormenta, ninguém deseja isso para o seu negócio ou para si mesmo, mas acho que, em vários momentos de crise ou de recursos limitados, a gente se inova, a gente se reinventa. E eu acho que essa é a grande sacada do digital, não só em relação ao Google ou ao YouTube ou qualquer um dos exemplos que eu dei aqui, mas em relação a várias outras ferramentas que estão por aí disponíveis e que podem ser utilizadas por nós como parceiros dos nossos negócios. Está bom? Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada. 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 Obrigada.